Meus amigos, Salmo 62, versículo 3, escrito pelo rei Davi, ele fala o seguinte, até quando maquinareis o mal contra o homem? Você sabe que tem cristão maquinando o mal, pensando, arquitetando. Não, Deus vai pesar a mão, esse cara não vai viver, não. Não, meus irmãos, quem não vai viver é quem fica maquinando o mal. Olha que coisa séria. Davi continua, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Faz isso não, cria juízo. Mas, missionário, essa pessoa fez uma boa comigo, você vai fazer o amar com ele? Você vai responder ao mal que ele fez com o mal? Responde com o bem. Meu Deus, ele me predicou, eu estou atrapalhado assim por causa daquela pessoa, mas em nome de Jesus eu a perdoo. Deus convence ela a se arrepender para não sofrer, porque todo mundo que maquina o mal contra o homem vai ser morto. É igual uma parede encurvada que vai cair, com uma sebe por segura que todo animal peçoento entra ali, o animal selvagem. Não quero isso para você não. Veja essa pessoa abençoada. Deus me curou da coluna pela televisão que o senhor ouve. E hoje aqui? Hoje curou o meu rim, eu não podia me mexer de dor aqui assim. Eu fui no médico, ele disse que era dor e tinha que fazer cirurgia. Eu falei, Jesus, aí eu perai, eu não como. E agora? Agora estou sarada, graças a Deus. Palmas para Jesus, graças a Deus. Agora vamos orar. Pai, eu oro para que ninguém mais fica maquinando, pensando maldade contra alguém. Deus, para que não seja morto. Deus, não seja a parede encurvada, não seja aquela sebe insegura. Onde, ó Deus, o que não presta entra? Eu mando todo o mal sair da sua vida em nome de Jesus. Bom dia e prepare-se para a Santa C, daqui dois domingos, tá? Onde, ó Deus, o que não presta entra?